Olá, galerinha da mediação! Vamos agora para o nosso resuminho da aula 9, onde a gente falou um pouquinho sobre as transformações do mundo do trabalho. São inúmeras, são inúmeras transformações que ocorreram aí, trazendo consequências para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, para a nossa vida, porque a gente é diretamente afetado, seja por os nossos pais, seja pela gente, que um dia vai precisar estar trabalhando, estar no mercado de trabalho. Então, precisamos refletir muito sobre essa nova configuração que está aí dentro do mercado de trabalho. Então, vamos ao quadro para a gente rever o que foi que a gente falou. Então, nós falamos que a partir daquele modelo que teve ali com a entrada do Fordismo e Taylorismo, essa junção desses dois modelos de produção que mudaram efetivamente ali as indústrias, que mudaram não só as indústrias, mas também mudaram ali, como consequência tiveram a questão da diminuição dos postos de trabalho, pelas máquinas, não só isso, mas também a precariedade do trabalho. As normas, o modo de produção, ele foi ditado pela máquina. Quem dita a velocidade que o trabalhador trabalha, sendo redundante, mas é verdade, é a máquina. Então, a gente vai tendo essas transformações, elas vão acontecendo até a gente chegar dentro do processo de automação, que aí elimina totalmente o controle manual por parte do trabalhador, né? E ele vai tendo que se adaptar a vários tipos de funções. Ele vai ter que realizar várias funções. Então, ele vai ter que ser 10 em 1, né? Se ele quiser continuar ali dentro daquele posto de trabalho e ainda assim não é uma garantia. Ainda assim não é uma garantia, né? Então, dentro do fordismo, a junção do fordismo e do terrorismo, né? Que é esse modo de produzir ali, um que traz aquelas grandes esteiras, o outro é o controle do trabalhador, né? Ali controlando tudo, né? Tudo que envolve o trabalhador, a gente chega dentro desse processo de automoção, né? E hoje a gente está dentro dessa configuração de flexibilização do mundo do trabalho, onde o trabalhador precisa realizar várias funções e também onde existe uma configuração dentro do processo de mobilidade desse trabalhador. Porque hoje a gente tem diferentes formas de trabalho, ali doméstico, autônomo, né? E temporário, então, essa é uma nova configuração, né? E está ligado a esse trabalho flexível, né? Como consequência dessas transformações que estão ocorrendo aí. Ok? E a gente traz aqui alguns tópicos que a gente trabalhou com mais profundidade na aula, que é, segundo o Robert Kastel, né? Que ele diz o seguinte, que o mundo do trabalho atualmente é marcado pelos seguintes aspectos, que é a desestabilização dos estáveis, aquele trabalhador que tinha um trabalho estável ali, hoje não faz parte da realidade dele, né? Então, ele não tem mais essa estabilidade dentro do seu trabalho. A gente citou o exemplo de pessoas que trabalhavam 20 anos numa empresa e elas são demitidas, né? A precariedade do trabalho, ou seja, a gente tem pessoas, muitas pessoas precisando daquele trabalho e, ao mesmo tempo, a gente tem postos de trabalhos precários, né? Então, como há uma necessidade, uma procura muito grande, não há esforços para que melhorem ali as condições de trabalho das pessoas. E eu vou mais profundo, né? Essa precariedade, ela passa para a lei, ela passa para a legislação, né? Déficit de lugares, né? A gente tem esse problema, né? Muito déficit de lugares em relação aos postos de trabalho e a qualificação do emprego, que foi um dos tópicos que nós trabalhamos. E aí, para fechar, a gente trouxe na nossa aula as principais causas do desemprego. São muitas, tá, gente? Baixa qualificação profissional do trabalhador, apesar de que isso não garante também que ele vai ter trabalho. O custo elevado de impostos para a contratação, ou seja, importante políticas públicas, intervenção do Estado dentro desse processo. As crises econômicas, que já são fatores mundiais, que, né, interferem. Substituição da mão de obra por máquinas, que é uma realidade hoje e é uma das principais causas do desemprego. E a burocracia, entre outras. Vocês viram aí que é muita coisa? Mas não fiquem desesperados, não, né? Essa é uma realidade dessa nova configuração que a gente está vivendo. E precisamos estar sempre refletindo sobre isso, estudando e revendo, né? E se ressignificando enquanto trabalhador, né? Nós precisamos trabalhar, ok? Então, galerinha, agora vocês vão fazer atividade de sala e já já a gente volta para a correção. Então, até mais! Galerinha da mediação tecnológica, segundo ano, meninos e meninas, e aí, conseguiram fazer o exercício? Acharam muito difícil? Estava complicado? Então, a professora está aqui para ajudar vocês a compreender melhor as alternativas e a gente conversar mais sobre esse assunto, né? Um assunto muito importante que a gente está tratando aqui sobre a questão do emprego, sobre perspectivas problemáticas, porque nem tudo são flores, né? A gente acabou de falar aqui que existem as problemáticas e vocês devem se preparar para isso. Mas, gente, nem tudo é coisa ruim, tá? Não é para vocês saírem dessa aula chorando aí achando que o mundo acabou para mim, agora eu não vou conseguir mais emprego, vou ficar aqui... Não, calma, tá? Muita calma nessa hora. A notícia boa é que vocês ainda, jovens, podem estar se preparando para esses desafios, tá? Porque o mundo do trabalho, ele sempre foi desafiante para todas as pessoas, né? Como eu, a professora Dani, estava falando aqui, na nossa época, não tinha tanta vaga de estágio como tem hoje, né? A gente não tinha os institutos federais que têm vagas para várias áreas e que você não paga, né? Que você ali tem a gratuidade de muitos cursos, né? Tem cursos de extensão, tem cursos de inglês, tem cursos dos mais variados na área de tecnologia. Então, assim, mantenham-se sempre informados, tá? A vida pessoal não é só rede social para ficar vendo a vida dos outros, tá? É muito legal acompanhar a vida da influência de lá, fulaninha isso, a vida do influencer de não sei quem, mas a gente precisa, e além disso, a gente precisa estudar, precisa se preparar, porque a vida do influencer já está garantida, né? A sua que ainda não está. Então, meu filho, corra atrás do prejuízo, tá? É uma dica que fica aqui. Vamos estudar, vamos nos manter informados, nos aproximar de pessoas que também estão querendo o mesmo objetivo que a gente, estudar, fazer grupo de estudo, estudar na casa do colega, fazer aulas interativas, enfim. Tem uma série de outras coisas que estão ajudando hoje. Coisas que antes a gente não tinha, né? Voltando de novo à questão que eu e a professora Dani estavam falando. Não tinha YouTube com aulas prontas para você assistir. Hoje, qualquer assunto que você quiser falar, que você quiser estudar, você digita no YouTube e tem trocentas aulas, né? Ah, eu quero falar, eu quero entender sobre física quântica. Você vai lá no YouTube e você acha aulas. Ah, eu quero trabalhar, eu quero estudar, me aprofundar melhor no português. Eu não sou muito boa de português. Eu acho que eu preciso melhorar. Vai lá no YouTube, você encontra aulas de todos os tipos. Das mais animadas, engraçadas, até o professor mais sério. Então, assim, você tem um leque de oportunidades, tá? Então, não pense que o mundo acabou, porque está desafiador, porque sempre vai ser assim. Tá bom? Então, vamos aqui para nossas perguntas, né? Depois do parêntese que a professora deu aqui, só para dar umas dicas para vocês. Mas agora a gente vai para as perguntas, né? Vamos lá. A pergunta de número um diz o seguinte. Como reflexos das transformações nas políticas de gestão e de organização do trabalho no contexto atual, de globalização, tem-se um novo perfil de trabalhador ou de classe social, né? Que vive do trabalho e uma reconfiguração no mercado de trabalho real, né? Assim, podemos afirmar corretamente que um dos impactos da atual globalização da reestruturação produtiva no mundo do trabalho, na virada do século XX para o século XXI, é a... Vamos lá, as alternativas, né? Letra A. Foi o aumento do contingente de trabalhadores Fabris? Será, pessoal? Foi a redução significativa dos índices de trabalho feminino e infantil? Vocês acham que foi isso que deu essa virada de chave? Ou foi o aumento da inclusão dos jovens no mercado de trabalho? Pode ser o aumento do número de trabalhadores no setor de serviços ou reeducação, redução, desculpa, do número de trabalhadores no setor informal da economia. E aí, pessoal? O que vocês acham? Vamos para a pergunta correta, para a resposta correta e aí a gente vai comentar, tá bom? É a letra D, pessoal. Olha só. O aumento do número de trabalhadores no setor de serviços. Gente, na virada do século XX, né? Do século XXI, a gente teve um boom no setor de serviços. Por quê? Porque começou a surgir as mais variadas necessidades, né? Que necessidades, professora? Necessidades de consumo. Tipo assim. Tipo assim é ótimo, né? Adoro esse linguajar, só que não. Ah, um salão de beleza agora especializado em cabelos encaracolados, enrolados, afro. Você não tinha isso na década de 90. Era só um tipo de cabelo, era um tipo de creme e pronto, acabou. Tanto que para a gente, de um cabelo cacheado, era um desafio a gente achar alguma coisa para ajustar esse nosso cabelo, né? Tanto que hoje as mulheres estão mais à vontade de usar o cabelo enrolado porque a gente já tem produtos, salões, dicas, tudo especializado, né? Aí tá, a gente vai para o setor de segurança. Então, a gente já tem um setor de segurança especializado em segurança das empresas. empresas especializadas em segurança através só de drones, né? Enfim, os setores de serviços vieram para trazer as necessidades, né? Para essas demandas que estão surgindo, né? Demanda de serviços desde a questão da alimentação, cosmético, na área de segurança, na área de produtos infantis, de atendimento para as mães. Então, assim, o setor de serviços hoje fez com que essa grande gama da população saísse do emprego formal, daquela coisa mais, né? E foi para a informalidade e também foi para o setor de serviços, né? Então, a gente tem o quê? A costureira, a gente tem a cabeleireira, a gente tem a design de unhas, a gente tem aquela mulher que vai lá na tua casa fazer massagem, a gente tem a pessoa que vai lá para fazer o concerto da tua pia, o encanador, o eletricista, são todos setores de serviço que são indispensáveis. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, viu, pessoal? Nos países ricos ou países onde o nível de escolaridade é altíssimo, como, por exemplo, Portugal, Espanha, até mesmo na Argentina, que é aqui perto, né? Do nosso país, o setor de serviços é o que melhor paga, tá, gente? Então, você que é um eletricista, você que é uma pessoa que trabalha lá, atende pessoas a domicílio, você tem muito mais chance de se dar bem, do que, por exemplo, um professor, né? Por quê? Porque lá eles vão demandar setores que não têm gente formada. Então, sei lá, na Argentina, um eletricista chega a ganhar melhor que um médico. Por quê? Porque não tem muito eletricista lá. Então, você vê que é a questão de demanda, de oferta e demanda. Médico lá se forma todo ano um monte de médicos, até porque vem gente todo que quer alugar para fazer medicina na Argentina, porque é mais barato. Mas eletricista já não tem tanto, encanador já não tem tanto. Então, essas pessoas chegam lá, elas vão botar o preço que elas querem no serviço. E você paga ou não paga, aí você é que sabe, né? Então, esses setores estão em amplo desenvolvimento, estão crescendo. Então, gente, se liguem nessa dica também. Setor de serviços é uma questão muito legal para você pensar nessa qualificação, tá bom? Voltando aqui para o nosso exercício, olha só. A gente vai para o número 2, que diz o seguinte. Esse termo se refere às exigências, presta atenção, tá? Exigências definidas para ocupar um posto de trabalho na sociedade contemporânea. E faz parte de uma tendência a nível o quê? Mundial. O que ele está perguntando aqui, né? É um termo. Que termo é esse? A gente falou isso aqui na aula. Então, vocês já sabem, né? É a letra A sustentabilidade? Será? É a letra B economia solidária? É a instabilidade do emprego? É a qualificação do emprego? Ou é a inclusão social? Tá fácil, né, pessoal? Essa aqui, a gente está falando de qualificações, a gente está falando de quê? De exigências que se definem para as pessoas estarem ocupando determinada vaga de emprego. Então, naturalmente, que é a qualificação do emprego, tá? Então, para você ter qualificação, você precisa se atentar nessas exigências, né? Você precisa estar atento que exigências são essas. Só que, outra dica aqui que vai dar professora, depende do que você quer. O que você quer fazer da sua vida? Ah, eu quero ser uma cabeleireira. Dá para ganhar dinheiro sendo cabeleireira? Dá. Dá para ganhar e muito, tá, gente? Mas aí você precisa saber quais as qualificações que eu preciso ter para ser top na minha área. Eu preciso ir para São Paulo, fazer curso, trabalhar com coloração, alisamento. O que eu preciso saber? O que eu preciso fazer para ser uma ótima profissional da beleza, né? O cabeleireiro. É disso que a gente está falando. Agora, se você quer ser cabeleireiro, vai fazer curso de enfermagem mesmo, eu já não sei. Eu acho que está meio fora da casinha. Ou você quer parar da saúde, você precisa saber quais são as qualificações necessárias para você arrasar na tua área da saúde. Tá? Então, isso que você tem que ficar atenta. Qual é a qualificação necessária para a área que eu quero atuar? Então, tá. Beleza? Combinado? Então, fiquem sempre atentos nisso e pesquisem, tá? Agora, a pergunta do Enem, que é de 2013, diz assim. Um trabalhador em nível flexível controla o local de trabalho, mas não adquire maior controle do processo em si, né? A essa altura, vários estudos sugerem que a supervisão do trabalho é muitas vezes maior para os ausentes do escritório do que para os presentes. O trabalho é fisicamente descentralizado e o poder sobre o trabalhador, ele é mais direto, né? O que a pergunta está pedindo aqui, gente? Comparado à organização do trabalho característica do taylorismo, que a gente estudou na aula passada, né? E do fordismo, a concepção de tempo analisada no texto pressupõe o quê? Vamos lá para as alternativas? Pressupõe que as tecnologias de informação sejam usadas para democratizar as relações laborais? Ou as estruturas burocráticas sejam transferidas para a empresa, da empresa para o espaço doméstico? Ou os procedimentos de terceirização sejam aprimorados para a qualificação profissional? Ou as organizações sindicais sejam fortalecidas com a valorização da especialização funcional? Ou os mecanismos de controle sejam deslocados dos processos para os resultados do trabalho? E aí, pessoal, vamos para a correta aqui? É a letra E, pessoal. Quando se fala nessa questão do tempo, os mecanismos de controle, eles vão sendo deslocados mais para o resultado. Então, se você não está lá fisicamente, o teu chefe não quer saber o que foi que aconteceu no teu dia. Se tu teve uma dor de barriga, se tu caiu, se tu... Ele quer saber do quê? Do resultado. Então, assim, é muito mais exigente. Porque lá no físico, acontece alguma coisa e ele está justificado. Mas quando ele não está te vendo, ele não quer saber qual é o teu problema. Ele quer que você entregue o quê? O resultado. Isso acontece muito nas instituições bancárias, nos bancos. Eles não estão preocupados com o processo que aconteceu, o que foi que aconteceu. Eles querem saber qual foi o resultado que você teve para apresentar para o teu gerente, para a tua gerência no geral, né? Bom, a questão 4 da UEL. A cidade desempenha um papel fundamental no pensamento do Emily Durkheim, né? Tanto por exprimir o desenvolvimento das formas de integração, quanto para intensificar a divisão do trabalho social aí ligada. Com base nos conhecimentos acerca da divisão social do trabalho, que a gente trabalhou na aula 8, tá? Nesse autor, assinale a alternativa correta, que foi que colocamos aqui. Vamos lá. A crescente divisão do trabalho com o intercâmbio livre de funções no espaço urbano torna obsoleta a presença das instituições? Será, pessoal? B. A solidariedade orgânica é compatível com a sociedade de classes, pois a vida social necessita de trabalhos diferenciados? Ou, ao criar seres indiferenciados socialmente, o homem massa, as cidades recriam solidariedade mecânica em detrimento da solidariedade orgânica? Nossa, essa aqui ficou um samba do crioulo 2, né? O efeito principal da divisão do trabalho é o aumento da desintegração social em razão dos trabalhos parcelares e independentes? Ou, o equilíbrio da coerção social produzidos pela crescente divisão do trabalho decorrem das vontades e das consciências individuais? E aí, galera? Tá meio punk essa hora aqui, mas vamos lá. É a letra B, galera, que ó, a solidariedade orgânica é compatível com a sociedade de classes, pois a vida social necessita de trabalhos diferenciados. Quanto mais a sociedade vai ficando complexa, mais vai aparecer a necessidade de outros tipos de funções, tá? E o Ducano trabalha muito bem isso. Nossa última pergunta do dia, segundo o Castel, né, o mundo do trabalho atualmente é marcado pelos seguintes aspectos. Cite pelo menos três, né? Vamos lá aqui, ó, a precariedade do trabalho, o déficit de lugares e a qualificação do emprego. Eu nem vou me aprofundar porque a gente falou bastante isso daí na aula, né? Então, gente, beleza, tá aí a correção da nossa atividade, espero que vocês tenham acertado e que na próxima aula a gente continua com esses conteúdos aí pra aprendermos mais sobre a questão do trabalho, tá bom? Um abraço pra vocês e bons estudos!